Beleza então, estamos aguardando aqui somente o posicionamento do grid e vamos para o mesmo esquema 20 minutos de prova, quando der 18 minutos a direção de prova mostra a barca de duas voltas Aí a última volta e a bandeira quadriculada encerrando essa última prova do dia Sexta etapa da Copa Aldeia da Serra Lembrando a galera o seguinte, você quer ganhar um capacete zero, daqui a pouco nós vamos sortear um capacete novinho, novinho, daqui a pouquinho É só passar lá na recepção da lanchonete, você vai preencher lá o seu cupom e no final do evento nós vamos sortear um capacete novo para você Não precisa ser piloto, não precisa ser mecânico, qualquer pessoa que está aqui no cartódromo pode ir lá na recepção da lanchonete Preencher o cupom e vai participar do sorteio do capacete novinho Vamos lá, pista liberada, vamos para a volta de apresentação, não, largada direto, não tem volta de apresentação, apagou e já largou Apagou e já largou aqui a última prova Vamos encerrando os trabalhos dessa sexta etapa Copa Aldeia da Serra Categoria Fórmula Aldeia Turma 2 na pista para terminarmos por aqui Vamos acompanhar essa primeira passagem aqui O vídeo da prova Lembrando ao pessoal da turma 1, mais uma vez que o pódio será feito logo após essa prova Vamos fazer o pódio da turma 1 e também o pódio da turma 2 para encerrarmos os trabalhos por aqui Depois do final da tarde continuam os trabalhos aqui com o indoor Você que vem aí com seus amigos, vai fazer a prova do indoor Já pode passar também ali na recepção da lanchonete e já fazer a sua inscrição com o indoor também Isso aí, líder da prova, Rodrigo Barone Rodrigo Barone, kart número 8, líder da prova Segunda posição, número 5, o Manuel Caldeira O Virgílio Caldeira vem na terceira posição Bruno Gali, o quarto Quinta posição, o Walter Santos Beto Dicker vem em sexto Sétimo colocado, Cássio Moura Em oitavo, o Daniel Lombelo E na nona posição, o Carlos Moura são aí os nove pilotos da categoria Fórmula Aldeia Turma 2 E já vão abrindo os dois primeiros Vão abrindo os dois primeiros Vou mostrar um pouco a imagem ali dos dois primeiros O Rodrigo Barone, número 8, primeiro O segundo colocado, o Manuel Caldeira em segundo E atrás deles um bom pega ali da terceira Ou melhor, terceiro não O terceiro distanciou um pouco também, né O terceiro também está distanciado O bom pega da quarta posição nesse momento O terceiro colocado, acelerou o Virgílio Caldeira Deixando o pega ali da quarta posição Entre o Beto Dicker e o número 20, o Walter Santos Vale a quarta posição nesse pega Melhor volta da prova do Manuel Caldeira Com tempo de 55,611 Manuel Caldeira que é o segundo colocado Ou seja, fez a melhor volta e vem pra cima do líder A diferença nesse momento do primeiro pro segundo colocado é de 0,4 Vamos ver nessa volta se vai aumentar ou diminuir a diferença No primeiro pro segundo colocado Aumentou, hein Aumentou um pouco mais Aumentou pra 0,5 Cinco décimos A diferença do líder da prova, o Rodrigo Barone Pro segundo colocado, o Manuel Caldeira O indoor é incrível, né Estava agora há pouco tempo Há menos de uma volta A diferença de 0,5 E agora já está embutido ali, ó Já está colado na traseira Do líder da prova, o Manuel Caldeira O líder da prova é o Rodrigo Barone Tá aí na imagem pra você, ó Número 8 O líder da prova é o Rodrigo Barone E o segundo colocado, o Manuel Caldeira Terceiro colocado, o Virgílio Caldeira Em quarto, o Beto Dica Em quinto, o Bruno Gale Em sexto, o Cássio Moura Reagindo na prova O Cássio Moura vindo lá de trás, ó Daniel Lombelo É o sétimo Carlos Moura, o oitavo E o Walter Santos O nono Vamos nesse pega com o líder aí, ó Vamos nesse pega com o líder Número 5, o líder da prova Rodrigo Barone Com o macacão vermelho Atrás dele, embutido Com o kart número 5 Macacão preto E o Manuel Caldeira É o segundo colocado E já tá tudo pronto no pódio, hein Pódio já preparado Pódio já preparado Logo após essa prova Vamos fazer os pódios, né São duas categorias Categoria Fórmula Aldeia Turma 1 E a categoria Fórmula Aldeia Turma 2 Que são esses pilotos que estão Nesse momento aí na pista Vamos filmar um pouco Agora eu pego na quarta posição, ó Primeiro, segundo, terceiro E aí o quarto colocado O quarto colocado É o Beto Dica Dando pressão Ali no Beto Dica O quinto colocado Númeral 22 O Bruno Gali Vale a quarta posição Essa é o escudo Dando pressão Seis voltas completadas Seis voltas completadas Vinte minutos Será a duração da prova E dois grandes pegas Nesse momento, ó Primeiro pega ali no Pelotão da frente Do Rodrigo Baroni O líder Da prova Sendo pressionado ali Pelo segundo colocado Número 5 O Manuel Caldeira Aí um pouco mais atrás Vem o terceiro colocado Sozinho na prova O Virgílio Caldeira Quem não tá sozinho É o quarto colocado, ó Quem não tá sozinho É o Beto Dica Que atrás dele Vem o número 22 E o Bruno Gali Boa disputa Da quarta posição Estamos aí na categoria Fórmula Aldeia Turma 2 Um pouco com esse pega aí, ó Vamos acompanhar esse pega aí Da disputa Da quarta posição Lado a lado Lado a lado Beto Dica E o Bruno Gali Com o macacão azul Com o macacão azul claro O Beto Dica E com o macacão azul escuro O Bruno Gali Pega da prova nesse momento É o melhor disputo aí Da Fórmula Aldeia Turma 2 Olhou pra trás Olhou pra trás ali O Beto Dica Cart número 2 Do Beto Dica E cart número 22 Do Bruno Gali E pra você que gosta de Participar das provas Do Indoor Aqui Do Fórmula Aldeia E quer melhorar um pouco mais E com nível maior Tá aí uma ótima opção Pra você, ó Procure A organização Procure a secretaria A recepção Na lanchonete E se informe Como faz Pra participar dessa prova Você que participa aí Durante a semana Do Indoor Com seus amigos Pode participar Nas etapas Da Copa Aldeia da Serra Nessa categoria Que é a categoria Fórmula Aldeia Você paga uma taxa E aí Faz a tomada de tempo E participa da prova Lógico que esses cartes Que participam dessa prova Tem uma Uma preparação Um pouco maior São cartes um pouco mais fortes Que usados aí No aluguel do Indoor O líder ele abriu Rodrigo Baroni abriu Botou uma diferença Ali de De 0.7 Pro segundo colocado O Manuel Caldeira Na verdade 1.0 Agora 0.7 Era no volta passada E agora 1.0 A diferença Do líder da prova Cartes número 8 Rodrigo Baroni O segundo colocado Cartes número 5 O Manuel Caldeira O terceiro colocado Virgílio Caldeira Que tava sozinho A diferença Do terceiro pro quarto colocado Tá diminuindo A diferença Do terceiro colocado Cartes número 7 Virgílio Caldeira Era de 3.2 Pro quarto colocado Beto Dica Nesse momento Essa diferença Caiu pra 2.0 E caiu mais ainda agora Caiu mais ainda agora Vai passar aqui Vocês vão perceber Que O pega Que era pela Que era não Que é Pela quarta posição Os pilotos se juntaram Ainda mais Pode ver na imagem Tá procurando Esse pé Que eu tô falando pra você Lá em cima Lá em cima Passou o primeiro O segundo O terceiro colocado O Virgílio Vem livre E agora O pega aí Sensacional A disputa Pela quarta posição Número 2 Beto Dica Atrás dele Dando pressão Cartes 22 E o Bruno Gale É o pega Da prova Nesse momento Faltando 6 minutos E 30 Para o final Da prova Tchau 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 Vamos lá. É, e faltando agora seis minutos para o final da prova. Na verdade, cinco e trinta, cinco minutos e trinta segundos para o final da prova. O líder da prova, o Rodrigo Baroni, aumentou a diferença no segundo colocado de um para um ponto dois. O segundo colocado que é o Manuel Caldeira. O terceiro colocado, o número 17, Vigílio Caldeira. Vai tranquilo, segurando ali essa terceira posição. E o pega continua ali pela quarta posição entre o número dois, o Beto Digger. E o quinto colocado, o número 22, o Bruno Gara. Para você procurar o líder, está aqui no miolo. Está aqui no miolo o líder da prova. O número 8, o Rodrigo Baroni. Atrás dele com o macacão preto, o segundo colocado, o Manuel Caldeira. E o pega está sensacional, Alívio. Pega muito bom pela quarta posição entre o número dois, o Beto Digger. E o 22, o Bruno Gara. Vamos, chegando já à parte final da prova. Doze voltas completadas. Quinze minutos, mais quarenta segundos de prova. No total de vinte voltas. Lembrando que quando completarmos aí 18 minutos, a direção de prova vai dar a placa de duas voltas para o final. Depois, placa de última volta e bandeira quadriculada encerrando os trabalhos de hoje. Pessoal da categoria Fórmula Aldeia, Turma 1, já podem ir chegando no pódio aqui. Pessoal da categoria Aldeia, Turma 1, já podem ir chegando no pódio, por favor. Fórmula Aldeia, Turma 1, já podem ir chegando no pódio, por favor. Três minutos para o final da prova. Estamos a um minuto para a placa de duas voltas para o final. Vai mantendo a liderança da prova, Rodrigo Barone. Tranquilo, tranquilo, com a diferença de 3.1 por segundo colocado. Piloto do kite número 5, Manuel Caldeira. Na terceira posição, mantém o kite 17, do Virgílio Caldeira. O pega da quarta posição continua ali, ó. Quarto colocado, número 2, Beto Dicker. E o quinto colocado, número 22, o Bruno Gale. Sexta posição, vem o número 20, Walter Santos. Sétimo colocado, número 23, o Daniel Lombelo. Em oitavo, o kite número 4, do Cássio Moura. E na nona posição, o kite 19, do Carlos Moura, São Maios. São Maios, pilotos da categoria Fórmula Aldeia, Turma 2. Agora, então, voltou para 20 voltas. A primeira prova foi tempo de 20 minutos, agora voltou para 20 voltas. Estão faltando 4 voltas para o final, viu? Tinha passado informação aí de 20 minutos. Então, são 20 voltas. Houve uma mudança aí, tá bom? Então, lá. Passando agora com o líder, será completado a 17 voltas. Só para a informação, não fui eu que errei, não. A informação que eu tinha é essa. Foi mudado, então. Então, a primeira prova teve aí a duração de 20 minutos. E essa segunda prova aí da Turma 2, com a duração de 20 voltas. E aí, vem o líder para completar agora 17 voltas. 17 voltas completadas do Rodrigo Baroni. Passou também o segundo colocado, o Manuel Caldeira completando as 17 voltas. O terceiro colocado, olha só a diferença do segundo para o terceiro. Terceiro colocado, o número 17, o Vigílio Caldeira. Atrás dele, o quarto colocado, que finalmente ganhou a quarta posição, o Bruno Gale. O número 22, Bruno Gale na quarta posição. Em quinto, o Beto Dieter. Em sexto, o Walter Santos. Em sétimo, o Daniel Lombello. Oitava posição para o Cássio Moura. E o nono colocado, o Carlos Moura. São aí os pilotos que estão na prova da Turma 2, categoria Fórmula Aldeia. Passagem do líder, duas voltas para o final dos trabalhos aqui nessa sexta etapa da Copa Alveia da Serra. Vai ter pega aí pela terceira posição. No finalzinho, no finalzinho, vamos ter um pega aí pela terceira posição. O líder da prova abriu e foi embora. Foi embora o líder da prova, Rodrigo Barone. Segundo colocado, o Manuel Caldeira, cara de número 5. Primeiro colocado, já posicionado no PSP. O Barone já passou por aqui, já recebeu a placa de última volta também, o Manuel Caldeira. Terceiro colocado, tá aí, ó. Boa disputa, hein? O Bruno Gale colou, hein? O Bruno Gale colou no terceiro colocado, o Virgínio Caldeira. Aliás, são três ali, ó. Terceiro, quarto e quinto colocado. O terceiro, o Virgínio Caldeira. O quarto, o Bruno Gale. E o Beto Tique, que foi para a quinta posição. Pega bom demais, pega bom demais. Na última volta, na última volta. Vem para receber a bandeira quadriculada, o Rodrigo Barone. Lá na terceira posição, nada decidido. Vem o Rodrigo Barone. Kart número 8, para vencer a turma 2. Vai com a categoria Fórmula Aldeia, Bruno Rodrigo Barone. Vence a prova, kart número 8, o Rodrigo Barone. Segunda posição, kart número 5, do Manuel Caldeira. Terceira posição, vai passar aqui, ó. Terceiro colocado, vai passar aqui, ó. Daí a confirmação. Terceira posição, o Virgínio Caldeira. Conseguiu segurar a terceira posição. O Beto Diker voltou nessa última volta, terminando em quarto. Quinta posição, o Bruno Galli. E completando o pódio, um sexto colocado, o Walter Santos. Categoria Fórmula Aldeia, turma 2. Melhor volta da prova foi do Rodrigo Barone, um líder com 54,969. Tchau, tchau, tchau.